Então vamos lá, retomando a página 3 do caderno de atividade. Ok, vamos lá? A seguir, você poderá conhecer um trecho do relato das experiências vividas por Amir Klink. A história é sobre sua travessia com mais de 3.500 milhas, cerca de 6.500 quilômetros. Desde o porto de Luderitz, no sul da África, até a praia da Espanha, no litoral baiano. A bordo de um minúsculo barco a remo. Vocês se recordam desse texto? Sim. Semana passada? Lembram, né? Então agora eu pedirei ao Tiago que comece a leitura desse texto, por gentileza. Partir. Boa sorte, homem. Agradeci em silêncio. Aos poucos o caís foi diminuindo. Fundindo-se com os contornos áridos das donas que cercam a cidade. Passamos a última bolha de indicação do porto. Com sua luzinha vermelha e o eterno batendo do sino que orienta os pesqueiros perdidos na neblina. Pode continuar? Sim. O dia começou a nascer, um volto em neblina baixa que fazia as altas donas do deserto parecerem nuvens sobre o horizonte. Focas e golfinhos surgiram brincando em torno do barco e ao dobrar Dias Point e Halifas Island, onde vive uma simpática colônia de quinguins, o mar subitamente mudou, o vento forte e as ondas formadas anunciavam o limite das águas abrigadas da baia de Uderitz, o oceano livre pela frente. Pode continuar, Luana, por favor. Pode continuar, Luana, por favor. Agora sim. Falta um minuto. Começou. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Em dia, o o trigo. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. você pode continuar com o veleiro o veleiro ardendo pelo vento, sem luz de visão e em grande velocidade o comandante que pudesse afundar todas as voaram e a antena de rádio instalada do lado de fora partiu-se a meio e caiu na água estava apavorado o cook pit cheio de água, as ondas arrebentando um frio tremendo e a antena principal partida meu Deus, que começo descontrolada com a força do vento, com velas panejando e encostas voando a tripulação resolveu mudar de técnica de tática e agora com o vento a favor avançou avançou de novo em direção eu fiquei histérico não queria mais o casaco nem coisa alguma queria que fosse embora daquilo estava perigoso demais ótimo então vamos lá nesse texto nós temos um um conhecimento maior porque nós já realizamos a leitura dele anteriormente né então vamos lá agora na página quatro o texto que você acabou de ler apresenta a característica de reportagem biografia relato de viagem ou crônica jornalística relato de viagem relato de viagem relato de viagem muito bem como foi a despedida com a tripulação tranquila emocionante desastrosa ou silenciosa foi desastrosa foi desastrosa muito bem quem disse desastrosa é Manuela né Manuela muito bem no relato Amir confessa que ficou histérico por quê a tripulação resolveu mudar de tática e ir embora a tripulação estava muito próximo e isso era perigoso não conseguiu pegar o casaco ou o vento estava descontrolado a tripulação estava muito próxima e isso era perigoso perfeito muito bem Matheus Galcerão você sabe qual página está qual é página 4 4 então vamos acompanhar tá bem é que professora vou te dizer agora em um pouco meu celular estava desconexando o whatsapp web quando me ligou assim reconectou tudo entendeu ai que bom né precisou receber uma ligação para destravar né que desconectou então que bom que agora deu certo né então vamos lá agora no exercício 4 leia as frases a seguir e sublinhe o sujeito as roupas estavam na mochila azul qual é o sujeito dessa oração roupas as roupas então vejam só as roupas é o meu sintagma nominal por quê porque eu tenho o nome quem está na ação que eu estou falando no meu predicado tá bem na letra B meu cachorro adora passear no parque qual é o sujeito cachorro cachorro eu não posso esquecer que quando eu falo de sujeito é tudo que está no sintagma nominal quando eu pedir o núcleo do sujeito aí sim é apenas o substantivo relembraram disso? ô professor voltei ótimo nós estamos na página 4 exercício 4 você pode falar 1 a 2 e 3? depois Matheus nós estamos no 4 agora letra C minha tia tem um gato dois cachorros e três passarinhos quem que tem todos esses animais? minha tia minha tia minha tia qual é o sujeito? letra D eu e meu pai vamos ao jogo de futebol amanhã eu e meu pai eu e meu pai eu e meu pai eu e meu pai trae a professora de ciências entregou os livros hoje quem que entregou os livros hoje? a professora a professora de ciências a professora de ciências né? por quê? é de quem nós estamos falando é a professora de ciências não é a de português tá bem? então vamos lá agora na número 5 nós temos que escrever nos parênteses OSS para oração sem sujeito SC para as que possuem sujeito composto SS para sujeito simples SI para sujeito indeterminado e SO para sujeito oculto então nós temos que primeiramente identificar o sujeito de cada oração para poder classificá-lo tá bem? então vamos lá na primeira oração toda a tripulação despediu-se qual é o meu sintagma nominal? toda a tripulação toda a tripulação então qual é o meu núcleo? qual é a palavrinha principal deste sintagma nominal? tripulação tripulação sujeito quantos núcleos eu tenho? um um se eu tenho um o meu núcleo um núcleo então meu sujeito é simples simples SS muito bem ok? então agora eu pedirei para que cada um leia uma oração identifique o sujeito e classifique vamos lá Melissa a letra B por favor leia e vamos identificar o sujeito e a letra A o meu ódio está travando A SS vai lá Melissa por gentileza a letra B material fechado Melissa por quê? Melissa 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 você não está acompanhando Melissa? vamos lá Marina letra B por favor Melissa abra no caderno de atividades página 4 letra B o dia começou a nascer qual é o sujeito? dia o dia qual é o núcleo? dia dia quantos núcleos nós temos? um se eu tenho um núcleo meu sujeito é? simples SS SS muito bem Thiago o próximo irmão o comandante errou a manobra o sujeito é o comandante tem qual o núcleo? o comandante o comandante apenas o núcleo quantos núcleos eu tenho? um se eu tenho um o meu sujeito é? simples simples muito bem Renan a letra D focas e golfinhos surgiram brincando ah não susaram não peraí Renan é a letra D focas e golfinhos surgiram brincando qual que é o sujeito? o núcleo aí desculpe o sintagma nominal que é o sujeito focas e golfinhos? focas e golfinhos qual é o núcleo do sujeito dessa oração? ah brincando não núcleo do sujeito você identificou o sujeito todo que era focas e golfinhos agora qual é ou quais são as palavras principais de quem nós estamos falando aí? focas e golfinhos? focas e golfinhos Prô, posso ler a palavra aí? só um pouquinho a professora está já anotando quem estará falando aqui tá? então vai Renan quantos núcleos você tem? focas e golfinhos eu tenho dois núcleos certo Renan? se eu tenho dois núcleos o meu sujeito é composto composto SC muito bem Luana letra E por gentileza o vento forte e as ondas formadas anunciavam no limite das águas o vento estamos falando apenas do vento nessa oração? o vento forte e as ondas isso isso então o vento forte e as ondas formadas nós estamos falando dos dois fenômenos certo? então vamos lá qual é ou quais são os núcleos? vento porque forte é a característica então é vento e tem o outro núcleo ondas muito bem então se eu tenho vento e ondas quantos núcleos eu tenho? dois se eu tenho dois núcleos o meu sujeito é? composto muito bem Emanuela letra F agradecer em silêncio agradecer em silêncio quem que agradeceu em silêncio? o Amir eu eu agradeci em silêncio o sujeito está aparecendo aí? não mas através da terminação verbal nós conseguimos saber quem está falando tá bem? então eu tenho um sujeito indeterminado oculto que eu sei quem é tá bem? S O Moraes a letra G qual? a letra G ainda estou escrevendo aqui a letra F pronto minha irmã e eu estávamos descontroladas minha irmã e eu estávamos descontroladas qual é o sintagma nominal? minha irmã só a sua irmã? ah tá o sintagma nominal minha irmã e eu minha irmã e eu qual é ou quais são os núcleos? estávamos descontroladas não estávamos descontroladas é o predicado eu quero saber ali minha irmã e eu qual é o núcleo do sujeito? minha irmã eu quantos núcleos eu tenho? dois dois se eu tenho dois o meu sujeito é? sujeito composto composto muito bem Nantes a letra H não velejaremos hoje não velejaremos hoje quem que não velejará hoje? nós nós né? se é nós e ele não apareceu ali mas eu consigo identificar o sujeito é? S S S oculto bem oculto Galcerã letra I mãe pede pra mim H de novo qualquer mesmo I passamos a última boia ter indicação no porto do porto não letra I ah tá alguns marinheiros sujaram o cais quem que sujaram os cais? alguns marinheiros alguns marinheiros qual é o núcleo do sujeito? marinheiros marinheiros se eu tenho um núcleo o meu sujeito é? simples Galcerã simples tá ligado simples muito bem agora Nicole a J precisa-se de muita atenção no mar precisa-se de muita atenção no mar e aí lembra do exemplo que a professora deu vende-se casas? sim e aí como que é? já quer que fale com o sujeito? nesse caso é um sujeito indeterminado por quê? porque o verbo está preciso assim terceira pessoa do plural certo? certo Felipe Franco a letra K Felipe Franco ele fica só no chat sim mas nem no chat ele está mandando agora que ele vai mandar qual é o sujeito? Felipe Franco ele está escrevendo vamos lá Rian a letra K vento forte e mar agitado são assustador isso qual é o sintagma nominal? é vento forte qual vento forte que é agitado? desculpe que é assustador? mar agitado vento forte e mar agitado muito bem qual é o núcleo? mar e vento vento e mar muito bem se eu tenho dois núcleos o meu sujeito é? composto composto muito bem João Pedro João Pedro L oi pro a L por favor passamos a última boia de indicação de indicação do porto qual é o sujeito? passamos passamos é o verbo através do verbo você consegue saber quem que passou? gente olha ali nós passamos a última boia de indicação do porto se é o nós e ele não apareceu aí o meu sujeito é? oculto oculto muito bem vamos terminar aí essa página 4 as outras nós faremos na outra aula tá bem? dormiu até tarde quem que dormiu até tarde? ele ou ela dormiu até tarde apareceu aí ele ou ela? você já fez a M? nós voltamos lá vamos nessa M que eu acabei de ler consigo identificar? através da terminação verbal então meu sujeito é oculto a M vive-se melhor no mar gente vive-se indeterminado focas e golfinhos tornam o mar mais bonito acabou é sujeito composto vocês observam ali que eu tenho focas golfinhos quantos núcleos eu tenho? dois dois se eu tenho o meu sujeito é composto composto riscar um cais marujo indeterminado porque terceira pessoa do plural olha ali riscaram eles riscaram então se é terceira pessoa do plural eu não consigo identificar si e a última desta página viajamos nesse navio quem que viajamos? oculto porque foi eu mas eu tenho nós viajamos oculto muito bem ok? então finalizamos a nossa aula façam a tarefa e enviem para a professora a foto ok? agora eu envio bom descanso e até a próxima aula tchau tchau